No dia em que me mataram a traição, eu pavalexia na cama, a sofrer do ladrinho. Eu era um homem rico e sem escrúpulos, um autêntico filho da puta. Certamente foi por isso que apenas três pessoas planearam ir ao meu funeral. Certamente, as mesmas como tive e a oportunidade para me matar. Helena, a minha mulher. Há seis anos que não bromemos juntos. Helena poderia parecer uma mulher dócil e prestável. Levantava-se antes de mim, fazendo o café todas as manhãs. Tentava sempre mostrar uma imagem do casamento perfeito. Nunca houve amor. Apenas alguns anos de paixão irracional que ao longo dos anos se tornou numa mistura de ódio e ressentimento. Como é que estás aqui? Como é que achas que estás? Estou destruído. Mas olha, também é um dos motivos de eu estar aqui em casa. As tuas lisonjas comovem, amiga. Estás a tomar alguma coisa ou nem por isso? Porquê? Talvez mesmo que se pegue. Pode ser injusto. Eu ainda me preocupo contigo. Não estás esquecendo mais para preocupações. A nossa relação, como o seu café, sempre foi intragável. Pedro, o meu querido sócio. A minha esposa e ele já se entendiam há algum tempo. E a nossa dupla profissional deteriorou-se devido a maus investimentos na bolsa. Foi uma má ideia. Não devíamos ter vendido. As ações estavam a apodrecer. Tu devias era agradecer-me por eu ainda conseguir sacar alguma coisa delas. Eu? Agradecer? Ainda somos uma equipa. Não sei se te lembras. E se não fosse pelo meu pai, esta maldita empresa nem sequer existia. E tu estás-nos a meter na merda. Mas quem é que tu achas que ensinou o teu pai a gerir este negócio? A mim não me interessa nada que tenhas herdado a parte da tua empresa. Agora o que importa é que ainda está ali escrito naquela porta. O meu nome, percebeste? Voltas a questionar-me. Sai. Sai antes que eu me passe. Eu não quero escândalos aqui. Fazia tempo que Pedro queria ficar com a minha parte da empresa, o meu património, minha mulher e minha cama de matrimónio. Talvez foi por isso que eu tenha ido lá a casa e resolvido, uma vez por todas, os seus problemas. Eu não quero escutalos aqui. A minha sorte é que eu sempre soube onde encontrar o que em casa não me dava. A Sofia foi minha fiel secretária, assistente pessoal, enfermeira e amante. A tua mulher ainda não sabe nada? O que é que achas? Acho que não sou burra nenhuma, apesar de ser apenas uma secretária. Esquece. Olha, eu estou demasiado ocupada. Para estar agora a atrar as tuas paranoias, ouviste? Eu sou a tua secretária. Acho que ainda sei quanto tens de trabalho ou não, por isso deixa de tretas. Ao menos devias lhe dizer que tens diabetes. Olha, acredito que isso não ias dar nada à minha saúde. Certo. Por falar-me isso, já tomaste insulina hoje? Estou farta dessa maldita seringa. Até parece que tenho um bici qualquer. E só uma ou não, eu vou buscar. O seu problema era exatamente isso. Foi tão obsessiva em controlar as minhas diabetes, que eu acabei por ficar cansado até ao ponto que a queria despedir. Com rancor, poderia ter trocado a insulina por glicose pura, destinando-me a ter uma triste, mas doce morte. De qualquer maneira, quem quer que o tenha feito não sabe o favor que me fez. Por vezes conseguimos tudo aquilo que queremos, mas às vezes temos o que precisamos. E eu finalmente consegui ver-me livre destes idiotas. Pobre Miguel. Tenha que morrer desta maneira. Pobre Miguel. 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 I saw her today at the reception A glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection At her feet was a footloose man You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes You're my friend You can't always get what you want